Salve, galera! Como é que vocês estão nesse sabadão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tá começando mais um Mercado da Bola! Vou te atualizar em relação às últimas transferências confirmadas desde o último mercado, que eu nem lembro quando foi que eu postei, tá? Então, vamos falar sobre as principais aí. Inclusive, Rafael Varane, hoje de manhã, foi apresentado lá no Old Trafford. Vou te contar sobre isso. Vou te falar também sobre os últimos rumores. E deixa eu dar uma notícia aqui interessante, mas como não é de mercado, ela não tinha entrado na pauta, tá? O Piquet aceitou aí reduzir muito o seu salário com o Barcelona. Uma redução substancial pra equipe conseguir inscrever lá na La Liga o Eric Garcia e também o Memphis Depay, tá? Pra quem não se lembra, né? Os novos jogadores, os novos contratados, ainda não tinham sido inscritos pelo Barcelona por conta do teto salarial. Então, o Piquet ajudou muito e o Barcelona conseguiu inscrever esses dois. Falta inscrever ainda com o Naguero, mas como ele tá lesionado aí por um tempo, o Barcelona tá arrastando aí com a barriga até o final da janela pra ver se vende alguém. E aí, livra um espacinho pra poder inscrever o atacante argentino, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar então com as principais transferências confirmadas, concretizadas. Pega sua caneta, seu papel, pra você atualizar seu game de futebol, seu FIFA, seu PES, menos o Bombapete. A piada nunca vai morrer, mano. O Alhazen dos Emirados Árabes contratou Alisson junto ao Santos por 2 milhões e 800 mil reais. O vice-alcobre do Japão trouxe o espanhol Bojan Crick, de 30 anos, que deixou o impacto em Montreal sem custos. Na Ingolã, que estava livre no mercado, é o novo reforço do Royal Antwerp lá da Bélgica. Besiktas contratou o atacante Rashid Ghezal, de 29 anos. Ele foi comprado junto ao Leicester City por 3 milhões de euros. O Besiktas também apresentou o brasileiro Alex Teixeira, que estava sem clube. Por lá, ele assinou o contrato até junho de 2023. Fenerbahçe apresentou o Kim Minjai, que veio do Beijing Guan, e o valor pago pelo zagueiro de 24 anos foi de 3 milhões de euros. Galatasaray trouxe o zagueiro Vitor Nelson, de 22 anos, que deixou o Copenhague por 7 milhões de euros. PSV trouxe o norte-americano Dante Cilley, de 18 anos, e ele veio do Dallas por empréstimo até junho de 2022. Zenit apresentou o Claudinho como seu novo camisa 11. O brasileiro custou 15 milhões de euros, junto ao Red Bull Bragantino. Patrick Cutrone foi anunciado como o novo reforço do Empoli, onde chega do Wolverhampton por empréstimo de um ano. Atalanta emprestou o Vitor Kovalenko ao Spezia até o fim da temporada. Sassuolo apresentou dois jogadores que vieram do Grêmio. Primeiro foi o Matheus Henrique, que custou 12 milhões de euros à vista, e ainda pode render mais 3 milhões em variáveis. E depois foi o Juan, que custou 8 milhões de euros, mas ele só se junta ao grupo em janeiro de 2022. Roma apresentou o uruguaio Matias Vinha, que foi comprado junto ao Palmeiras, por 13 milhões de euros. Atalanta trouxe o zagueiro Meri de Miral, que veio da Juventus, por empréstimo de um ano, e depois o clube tem opção de compra. Mallorca confirmou o retorno de Takefusa Kubo, que vem por empréstimo do Real Madrid. Sevilha apresentou o lateral direito Gonzalo Montiel, que foi comprado junto ao River Plate, por 11 milhões de euros. Frankfurt trouxe o ponta Jens Peterhaugge, de 21 anos. Ele vem do Milan por empréstimo de uma temporada, e depois o clube tem opção de compra. O Leicester City apresentou o zagueiro Yannick Vestergaard, de 29 anos. Ele foi comprado junto ao Southampton, por 17 milhões de euros. O meia de 21 anos, Joe Willock, deixou o Arsenal por 30 milhões de euros, e foi anunciado como o novo reforço do Newcastle. Aston Villa trouxe Axel Twanzib, que veio por empréstimo do Manchester United, até o fim da temporada. Tottenham apresentou o zagueiro argentino Christian Romero, que foi comprado junto ao Atalanta, por 55 milhões de euros. Manchester City fez de Jack Rilish o mais caro da história do futebol inglês, pagando 118 milhões de euros, junto ao Aston Villa. Chelsea acertou o retorno de Lukaku, que já jogou no clube há 10 anos atrás. O valor pago pelo belga foi de 115 milhões de euros, junto ao Inter de Milão. E lá ele se torna a contratação mais cara da história do Chelsea. Manchester United, que já tinha anunciado o acordo por Rafael Varane, hoje apresentou oficialmente o jogador como o novo reforço, lá no gramado do Old Trafford. Ele custou 50 milhões de euros, junto ao Real Madrid, e mostrou que é o novo dono da camisa 19. Paris Saint-Germain apresentou o Lionel Messi como seu novo camisa 30. Lembrando que o jogador vem sem custos, já que estava livre no mercado após deixar o Barcelona. Por lá, ele assinou o contrato até junho de 2023, com a opção de prorrogar por mais um ano. Eu quero saber, na sua opinião, o top 3 dessas transferências que eu falei aqui pra vocês, tá? E também comente aí se teve alguma transferência que te surpreendeu. Por exemplo, Alex Teixeira, que era desejado por vários clubes aqui do Brasil, e acabou parando lá no Besiktas. Comente aí o que você achou desses jogadores que eu comentei, tá? Patrick Cutrone não consegue parar em nenhum time. Quando ele estava lá no Milan, achei que o cara ia estourar, tinha muito potencial. Mas ele só viaja pela Europa, aquela temporada tá num time novo, e não vinga em nenhum clube. Vamos ver se no Empoli o Cutrone vai dar certo, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Agora, bora falar sobre os últimos rumores. Mas antes, eu já te peço aquela moralzinha, né? Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Ajuda aí a fortalecer o meu trabalho. Comenta bastante também em relação a essas transferências, pra gerar bastante engajamento. E o YouTube acabar divulgando pra quem ainda não conhece o canal. E se você é uma das pessoas que ainda não conhece ou não é inscrita, se inscreve. Não custa nada e ajuda muito. Fortalece demais. Ajude o canal a chegar a um milhão de inscritos, tá? Ativa o sininho também pra sempre receber as últimas notificações. Eu quero também te indicar o meu canal de games e o meu Instagram, onde eu posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. Inclusive, lá tem aí o vídeo do Rafael Varane no estádio do Old Trafford, no gramado, sendo apresentado. Postei hoje de manhã. Vai lá dar uma olhada, beleza? Então, o link dos dois tá na descrição. Agora então, bora continuar com o nosso mercado da bola. Flamengo está muito perto de anunciar a contratação de Kennedy. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, do jornal O Dia, após muitas semanas de conversas, o Chelsea finalmente aceitou emprestar o brasileiro por um ano com opção de compra avaliada em 10 milhões de euros, ou 60 milhões de reais. Flamengo já agiliza o contrato com o clube e também com o atleta e espera que a transferência seja finalizada ainda neste final de semana, para então anunciar um novo reforço para a torcida rubro-negra. O Sporting acertou a venda do goleiro Luiz Maximiano para o Granada na Espanha por um valor de 4 milhões e meio de euros. E ele ainda pode render mais 500 mil em variáveis, caso o Granada não caia para a segunda divisão. O jornalista Pedro Sepúlveda afirma que o Sporting ainda manterá 10% dos direitos econômicos para render uma grana numa possível venda futura. O contrato dele com o clube espanhol será até junho de 2025. O jogador já viaja amanhã para a Espanha para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Granada. Inclusive, o Sporting já agilizou o substituto de Luiz Maximiano, e ele é o goleiro João Virginia, do Everton. Segundo o jornal Record, o Sporting já acertou com o Everton um contrato de empréstimo pelo goleiro de 21 anos por uma temporada. O Tottenham abriu conversas com o Villarreal para contratar Paulo Torres, que vem sendo um dos principais destaques da equipe espanhola. Inclusive, o jornalista Pedro Sepúlveda tinha publicado que os Spurs já tinham chego num acordo com o clube espanhol para pagar 45 milhões de euros à vista e mais 5 milhões em variáveis. E então começou as conversas com o jogador, que já recusou de cara a proposta. Paulo Torres avisou ao Tottenham que seu desejo é jogar a Liga dos Campeões. E como o time inglês não vai disputar a competição, ele não tem interesse no negócio. Vale a pena lembrar que o atleta também é procurado por várias outras equipes da Europa e segue aguardando ofertas de times que vão jogar a Liga dos Campeões. O que vocês acharam aí do Paulo Torres recusando a oferta do Tottenham? Por que que é um time que vai disputar a Liga dos Campeões? Vale a pena lembrar que na temporada passada ele foi um dos destaques aí do campeonato espanhol, jogando pelo Villarreal. Jogou muito também pela seleção espanhola na Eurocopa e o jogador está em alta no mercado. Inclusive, ele é um dos alvos do Real Madrid para colocar com peça de reposição, que já perdeu o Sérgio Ramos e também Rafael Varane. Então o Real estuda fazer uma oferta por Paulo Torres. E falando sério, eu gostaria muito que o jogador pintasse lá no Real. Eu acho que seria uma ótima contratação. Vamos ver se o Florentino Pérez vai abrir a carteira e vai realmente apresentar uma oferta pelo jogador. A Roma acertou a compra de Tammy Abraham junto ao Chelsea há alguns dias atrás. O valor da compra é de 40 milhões de euros e mais bônus ao longo do contrato. Agora o Chelsea pediu para colocar no contrato uma cláusula de recompra pelo atacante inglês. A Roma não vê problemas em colocar essa cláusula, mas o grande problema é convencer Abraham a assinar contrato com o time italiano. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador inglês ainda não está certo que a Roma é o melhor clube para seu futuro. E inclusive ontem José Mourinho ligou diretamente para Tammy Abraham com o intuito de convencê-lo a assinar contrato. Mesmo assim, o jogador segue na dúvida e ainda não definiu seu futuro. O Arsenal e o Aston Villa da Premier League também têm interesse em Tammy Abraham e segundo parte da imprensa inglesa, o desejo dele seria continuar na Premier League. Mas por enquanto, quem acertou a compra foi a Roma. Mas está difícil convencer o jogador a assinar contrato. Nem o Mourinho conseguiu convencê-lo ainda. O técnico português deve ligar mais algumas vezes para tentar convencer o Tammy Abraham. Vamos ver o que é que o jogador vai decidir aí nos próximos dias e eu vou avisando vocês nos próximos vídeos. O jornalista Fabrizio Romano confirmou que na próxima semana o Manchester City deve fazer a sua nova oferta para contratar Harry Kane. Ela será no valor de 150 milhões de euros, onde o clube aceitaria inclusive incluir atletas que não tiveram os novos divulgados como bônus no contrato. Essa deve ser a última proposta feita pelo jogador e o clube espera uma posição final dos Spurs, que ainda estão determinados em manter Harry Kane no elenco. Caso receba mais um não, o City deve mudar de alvo para ser o substituto de Kun Agüero. Kane quer ir embora do Tottenham, mas o presidente Daniel Levi bate o pé e afirma que não tem intenção em vendê-lo. Enquanto isso, o técnico Nuno Espírito Santo segue tentando convencer Kane que os reforços novos estão deixando a equipe forte e avisa que eles vão brigar por títulos. Vale a pena lembrar a todos vocês que Harry Kane não possui multa recisória. Então, se o presidente Daniel Levi não quiser vendê-lo, não tem como ele ir embora do clube, tá ligado? Não tem multa, então não tem como o City chegar e pagar um valor e trazer ele. Então, realmente, tem que convencer o Daniel Levi a vendê-lo. É muito ruim o jogador não ter multa recisória por conta disso, né? Ele quer ir embora, tá doido pra sair, mas se o clube não aceitar a oferta, ele tá ferrado e vai ter que cumprir o contrato lá com a equipe do Tottenham. Ele já falou várias vezes que quer ir pra um time que dispute títulos, quer jogar com o Manchester City, já tem acordo verbal lá, tempo de contrato, valor de salário. Só falta, realmente, o Tottenham aceitar a sua oferta. Você acredita aí que 150 milhões de euros vão ser o suficiente pro Daniel Levi vender o Harry Kane? Ou ele vai pedir mais? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar bastante sobre tudo que eu falei. Eu quero te lembrar que ontem seu vídeo novo lá no canal de games. E não se esquece de ir lá conferir se tu curtiu o conteúdo. Se inscreve pra ajudar o meu trabalho lá também, beleza? Tamo junto, valeu! Bom final de semana pra todo mundo! Falou! Tchau! 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 Tchau!